Boa tarde gente, ok? Mais um vídeo aqui no canal para vocês. Agora vamos tentar falar sobre chocadeira, conhecimento que eu adquiri com o tempo, mostrando aqui algumas chocadeiras que eu fiz aqui mesmo no Criatório. Não estão concluídas, eu tive uma necessidade urgente de fazê-las na medida que eu estava precisando, então não deu tempo de concluí-las, estão meio que adaptadas, tanto que aqui o termigrômetro, vou falar sobre ele, está aqui por cima, a outra eu já tive um tempinho maior de elaborar, mas o termigrômetro já está adaptado ali, vou abrir ela depois para mostrar, essa outra da mesma forma, já coloquei o puxadorzinho aqui, mas ainda não coloquei ainda, está até adaptado aqui para poder fechar, mas vou falar para vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho de chocadeira. O seguinte, o que que é esse aparelho aqui? Esse aqui é um termostato, o que que esse termostato faz? Esse termostato, da Shockmaster, ele controla a resistência que vai dar o calor para a chocadeira, vai controlar a rolagem, vai controlar a ventoinha e vai controlar a energia que vai entrar na chocadeira. Então ele recebe energia e distribui para todos os aparelhos, além de manter a temperatura no padrão que você quer, aqui está 37, mas no meu outro aqui está 37,8, um segundo que eu tenho para conferir e também tem vários controles que você pode fazer nele ali, ele já vem pré-configurado, então eu não mexi muito nisso não. E esse outro aparelho, o que que é isso aqui? Isso aqui é um higrômetro, um termigrômetro. O que que é um termigrômetro? Ele vai medir ali a umidade, 63%, e a temperatura 37,8. A umidade é importantíssima a gente também controlar, porque é através dela que a sua eclosão vai ser sucesso ou não. Como está adaptado aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem como que funciona a chocadeira interna. Então tem ovos aqui de fazão, tem ovos de indigante, de poedeiras, né? Ah, mas e essa água aqui de baixo? Para que essa água? É, essa água aqui vai manter a umidade. Quanto mais vasilhas de água eu colocar aqui do lado, não encher isso aqui, mas colocar vasilhas do lado, mais vai aumentar aqui a minha umidade, né? Se eu tirar aqui, a umidade vai cair consideravelmente. Ah tá, mas e aí, eu tenho que ficar virando os ovos? No caso aqui, ó, está adaptado ali ainda, mas a gente fez, então não tem jeito. Aquilo ali é um rolador, ele é um rolador automático, a cada duas horas, ele vai fazer a rolagem, né? Por dentro ali, ó. Para quem nunca viu, aquilo ali é a resistência, uma venturinha que vai jogar o ar para todo lado, isso aqui, isso aqui é o hidrômetro, né? E esse aqui é do termostato, para medir a temperatura, né? Ah, mas e aí, o que eu tenho que fazer para ter uma boa eclosão? Primeira coisa, para ter uma boa eclosão, ovos novos, né? Os ovos, quanto mais novos os ovos, né? Melhor vai ser a sua eclosão, né? O que mais que eu tenho que ter para ter uma boa eclosão? Uma chocadeira boa, né? Essa aqui no caso, foi um kit que a gente comprou e montou, consegue se economizar bastante com isso, né? Eu tive uma taxa de eclosão aqui próximo de 80%, 90%, uma taxa considerada boa, né? Nas três chocadeiras foi mais ou menos a mesma média. Aqui é a outra, eu alaborei um pouquinho mais, né? É, tive um pouquinho mais de tempo para poder fazer essa daqui, né? Essa grade aqui, ela vai girar, né? E vai fazer a rolagem dos ovos. Ela vai para lá e vai para cá, ó. E rola os ovos, né? Ah, tá. Mas e essas chocadeiras é difícil de fazer, né? Ou melhor, eu não sei mexer com madeira, prefiro comprar pronta. Como é que é isso aí? Ó, essa madeira que é MDF, né? São retalhos que eu tinha aqui no criatório. Simplesmente passei cola e parafusei, ó. Na medida que já vem na chocadeira para poder fazer, né? A diferença dela para a nova é mais o design, que vai ser um design mais bem elaborado. Mas, na prática, o resultado dessa aqui e da outra foi praticamente o mesmo. Eu comprei esse kit aqui da Shockmaster. Não estou fazendo propaganda, mas dizendo qual que eu comprei, né? É um kit que custa aí 270 reais, né? E a madeira aí eu não gastei nada, porque eu já tinha. Mas eu creio que não passa de 50 reais para poder fazer uma chocadeira dessa, né? Comparado ao preço de uma nova, que custa 5,50, fora o frete, dependendo da região. Então, eu economizei bastante. Foi praticamente metade do preço, né? Então, para mim, compensou, né? E esse aparelhinho aqui, você vai comprar, custa aí de 10 a 15 reais, né? Que é um grômetro e ele vai medir a umidade, né? Então, dicas aí, então, recapitulando. Para ter uma boa eclosão, ovos novos, né? Primeira dica. Um, manter sempre a umidade. Aqui, essa umidade, ela tem que estar entre 55 e 60, pelo menos, até 18 dias, né? E 65 a 70, após aí, 18 dias, até 21. Tem gente que molha os ovos, né? Aí, fica a critério, né? Quando está próximo de nascer, tem gente que molha os ovos para melhorar a umidade. Eu não faço isso, não. Tem muitos ovos para chocar aqui e não fico perdendo esse tempo, não. Porque a eclosão, para mim, está suficiente, né? E mais o que é de dica que a gente pode dar? Procurar sempre manter a água dentro daquela vasilhinha, trocar, né? Porque, se não substituir ali a água em tempo hábil, a umidade fica baixa e pode ser que os pintinhos morrem dentro da chocadeira, né? Morrem dentro do ovo, né? Aqui, alguns ovos que estão separados aqui, ó, para envio, né? Algumas poedeiras, algumas raças aqui do criatório, né? E é basicamente isso, gente, né? Muitas pessoas aí têm algumas dúvidas em relação à chocadeira. Tentei fazer um vídeo aqui explicando pelo menos o básico para tentar ajudar os amigos aí, tá? Peço a vocês aí, quem gostou do vídeo, curte aí. Se inscreva no canal aí, que sempre quando a gente tiver a oportunidade aqui, a gente vai fazendo um vídeozinho novo. Ah, já que eu estou fazendo aqui um vídeo, vou mostrar aqui como está ficando aqui a parte do telhado aqui do criatório. Já estamos aqui, ó, colocando as telhas, olha só, já está tampada aqui uma boa parte, ali está sendo colocada ali do outro lado, olha só. Então aqui nesse corredor aqui, onde você as baias, né? Já está começando a pegar uma cara e ali, vou passar, tentar pegar do outro lado ali. Olha, ó, ali é o telhado. Tentando reaproveitar algumas telhas que eram de um curral aqui, né? E para tentar economizar, não tem jeito, senão não consegue fazer. Só nessas telhas eu economizei uns 3 a 4 mil reais. No final, teve uma ondulação ali e tal, mas é importante, as aves não ligam muito para a estética, não. O negócio é ser funcional. Nessa área que eu estou externo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui mais. Essa área aqui, entre esses paus aqui, ó, entre esses dois eucalipto, é uma área externa, onde as aves vão ter esse espaço para poder tomar um sol, se escaia, etc. Então vão ser aqui, ó, desse eucalipto aqui, né? Em torno de 6 metros e 60, 6 metros e 50, até aqui, nessa porta, é a porta de entrada para as baias. Então eles vão entrar aqui, né? E vai ter esse espaço ali, daquele eucalipto até naquele outro ali. Essa aqui é a porta para poder sair, se eu precisar de entrar aqui para alguma coisa. Aqui o corredor, até o final. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas tudo bem. Ali são as aves que eu tenho, algumas poedeiras, algumas caipiras, né? Eu solto elas aqui para elas poderem já ter o primeiro contato com o chão. É, comerem manga, não é muito bom não, mas aqui tem pé de manga e elas aproveitaram aí. Esse aqui é o corredor, ó, criatório. Ao fundo ali tem uma caixa ali, né? A gente vai criar peixe ali, né? Era para poder aguar a horta, mas a gente acabou com a horta. E aqui, ó, para ter uma ideia de profundidade, ó. Isso aqui são as baias. São 14 baias no total. E a área externa aqui das baias. É isso aí, gente. Só para mostrar para vocês aí. Inscreva-se no canal aí. Qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Valeu, um abraço.